Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Eu de pome, antes ela e vice-solon Toda delicada com o saco da labotã O da maçã, no Instagram, eu sei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Tanto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, assaldações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideinha torta A jóia que brilha, brilha no peito do tralha A p*** que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as p*** pra ir fazer passeio Dá balancear com seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Mas famosinha c*** lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet É, faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado c*** pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, verdura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as c*** louca de bala Na revoada tem doce Se preferir emita Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa c*** é a oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu me... Que vai ter... Yeah...